O que você vai acompanhar com a gente agora é o desabafo de um homem que investiga a morte do próprio filho. Um menino de 10 anos chegou vivo ao hospital depois de um acidente no prédio em que morava. E agora os médicos estão condenados por homicídio e retirada ilegal de órgãos. Esse caso ficou conhecido como a máfia dos transplantes. Nossa equipe viajou até a Itália para conversar com o pai de Paulinho Pavese, que deixou o país porque se sentia ameaçado. De um lado, profissionais da saúde condenados por um crime grave. Eu não prescrevi nenhum medicamento. Eu não sou o médico do paciente. A gente pode afirmar que a morte ocorreu no hospital Pedro Santos. Do outro, um homem que está há 24 anos em busca de uma resposta para um pedido de justiça. A ganância fez dar errado e acho que eles tiveram um pouco de azar também por eu ter, sei lá, batido o olho naquela situação e visto que alguma coisa não estava muito ok. Desde o ano 2000, Paulo Pavese tenta provar que médicos retiraram os órgãos do filho para fazer transplantes, enquanto o menino ainda estava vivo. Eles mataram o Paulinho, eles tiraram os órgãos dele e vivem, eles destruíram a vida não só do Paulinho, da minha família. O pai vive exilado na Itália. Precisou deixar o Brasil porque se diz perseguido pelas autoridades. Como que você sente isso? Ter que sair do seu país pela perseguição que você estava vivendo? É uma situação ridícula, porque se eu tivesse cometido algum crime, é até explicável. Mas eu denunciar um crime e ser perseguido por isso, ter que abandonar minha terra, meu trabalho, meus bens, isso é ridículo. O caso começou depois que Paulinho, na época com 10 anos, caiu do mezanino do prédio em que morava, na cidade mineira de Poços de Caldas. Como é que foi? Ele estava na piscina? Ele estava brincando, ele com mais uma criança, e numa dessas brincadeiras, ele veio, acho que a mãozinha estava molhada, ele veio, e hoje já não tem mais, né, o parapeito ali, agora fechamos de vidro, ele veio e se apoiou, né, e eu acho que o peso e o impulso que ele deu, ele veio a cair. Ele caiu dessa altura, e parou aqui embaixo, ó, nessa laje, entre 9 e 10 metros, daqui a gente consegue ter a noção do tamanho da queda. O garoto foi levado, ainda consciente, para o pronto-socorro, que ficava a poucos metros de casa. O que mais chama a atenção é que ele conseguiu ainda ir andando até o hospital, o hospital na época ficava logo aqui na esquina, poucos passos aqui, e exatamente aqui ficava o hospital Pedro Sanches, hoje tem uma obra de um prédio residencial, mas era exatamente aqui. Ele não demorou 30 segundos para chegar. Segundo o Ministério Público, começava ali uma série de irregularidades para forjar que Paulinho tinha entrado em morte encefálica, que é quando o cérebro para de funcionar, mas os órgãos permanecem ativos, permitindo a retirada para doação. No hospital, um primeiro exame feito nas artérias do menino apontou que ele ainda tinha atividade cerebral. Essa primeira arterografia foi feita no hospital Pedro Sanches, ela constatou que tinha circulação ainda no cérebro, ou seja, o menino estava vivo, estava vivo. Paulinho foi então transferido para o hospital que naquela época era a referência em transplantes no sul de Minas, a Santa Casa de Poços de Caldas. O tempo está passando, vamos levar essa criança para Santa Casa e vamos fazer uma segunda arterografia. Dessa vez, uma arterografia de quatro vasos, padrão ouro, que não deixa dúvida. Paulo Pavese acusa os médicos que cuidavam do menino de terem fraudado esse segundo exame para convencer a família a doar os órgãos. Eles não fizeram nenhum laudo, porque não tinha o exame arterografia, não tinha como fazer o laudo. E aí começa oito meses depois a auditoria, certo? E aí o que acontece? A auditoria, o Ministério da Saúde pede, cadê o laudo? E aí eles correm e fazem o laudo. Foram correndo e fizeram o laudo. Mas não apresentaram as imagens? Não, não. As imagens nunca apareceram. A desconfiança de Paulo Pavese só surgiu depois da morte do filho, quando ele recebeu uma conta do hospital que considerou abusiva. Eu me lembro na época, quando a gente tinha feito a matéria, um dia, dois dias, ele procura o jornal da Mantiqueira e chega falando, chega com a conta do hospital, falando que o hospital estava cobrando pela doação dos órgãos. É apresentada ao pai uma conta médica, um valor exorbitante, é cobrado dele, posteriormente a ele autorizar o transplante, é cobrado dele essa internação. O SUS determina que a família do paciente doador não deve arcar com nenhum custo ligado à remoção dos órgãos do paciente. Foi só por causa dessa cobrança que o pai passou a investigar o que aconteceu no dia da morte do filho. Eu mandei confeccionar três placas de prata para os assassinos do meu filho e fui entregar pessoalmente e agradecer. Porque para mim, naquele momento, eu estava atordoado, eu não sabia se estava correto, se estava certo. E você se envolve com aquela forma como eles te tratam, porque eles não te tratam mal, óbvio que não, eles te tratam muito bem. Dá a sensação de que realmente eles estão preocupados com você, né? A gente guarda todas as placas, porque o que está escrito é quem meu pai realmente é. No momento mais difícil e doloroso das nossas vidas, seu gesto humano e profissional nos deu segurança e conforto para seguirmos em frente. Nosso eterno agradecimento. Tatiana e Carla são filhas do único médico preso hoje pela morte de Paulinho. O nefrologista Álvaro Nhanes comandava uma central de transplantes em Poços de Caldas. O serviço foi considerado clandestino pela justiça. Entre as irregularidades apontadas, estava a elaboração de uma lista paralela de receptores de órgãos, que ignorava a fila nacional do SUS. Meu pai era responsável pela diálise na Santa Casa, era dali que vinha a renda dele. Pelos transplantes, quando havia um transplante, havia um pagamento em torno de 500 reais, que ele dividiu entre todos os médicos da equipe. E para o acompanhamento pós-transplante, esse pagamento era de 94 reais. Uma consulta pós-transplante. Uma consulta pós-transplante. E não há nenhuma comprovação de qualquer tipo de enriquecimento ilícito, né? Todos os pagamentos feitos através do SUS, o que põe em termo essa história, essa fantasiosa história de que haveria uma máfia de transplantes. Esse caso é um dos maiores erros da história do judiciário brasileiro. Além de Álvaro Nhanes, que cumpre pena por homicídio qualificado, outros três médicos foram julgados durante a pandemia pela retirada ilegal dos órgãos de Paulinho. Dois foram condenados. Tivemos acesso aos depoimentos deles com exclusividade. Como a criança já está deteriorada, não tem mais controles cerebrais, não há mais o que fazer e é irreversível, o protocolo dizia que ele tem de ser tirado do programa de captação de órgãos. O intensivista José Luiz Bonfito confirmou. Os exames comprovavam que Paulinho ainda tinha atividade cerebral. Pronto, aquilo já é uma imagem, ela é documental, ela tem de ser certificada e mostrada a quem estava captando, que era o doutor Álvaro Nhanes. Ele, do momento que os pais doaram, já era o dono do paciente até esse ponto. José Luiz Gomes é o neurocirurgião que atendeu Paulinho logo que ele deu entrada no hospital. Ele afirma que o pai da criança participou do exame que buscava comprovar a morte encefálica. Eu refiz o exame neurológico do paciente e constatei realmente que estava uma situação gravíssima. Depois de 24 anos, pela primeira vez, a administração da Santa Casa de Poços de Caldas admite que os médicos podem ter deixado de seguir o protocolo de transplantes no hospital. O senhor acha que por fazer tanto transplante, eles podem ter pulado ali etapas do protocolo, no caso do Paulinho? O fato é que, com tanto transplante sendo feito, no meu ponto de vista, pode ter havido informalidade, o tratamento de formação. E seria o que essa informalidade? Isso que você acabou de dizer, pular algum protocolo, deixar para fazer depois. Pode ser que tenha havido, não sei, não sei te afirmar. Além de Álvaro Nhanes, José Luiz Gomes e José Luiz Bonfito, outros três médicos foram condenados. Mas eles aguardam recursos e decisões judiciais em liberdade. Nós tentamos falar com cada um deles, sem sucesso. A investigação da morte de Paulinho colocou sob suspeita pelo menos outros sete casos. O esquema foi alvo de uma CPI e ficou conhecido como a máfia dos transplantes. Eles estão vivos, eles estão trabalhando, eles viajam com as famílias, eles passam as férias, eles riem, eles se divertem. E eu não. A série DOC e investigação refez todos os passos do caso Paulinho Pavese. O episódio já está disponível com exclusividade no Play Plus. Para você, Paulo, essa é a principal prova de que o seu filho estava vivo? Oi! E a partir de amanhã... Eu peguei o caminho da morte, o caminho da destruição. A série documental estreia também na Record. Eu olho e eu enxergo o Bernardo caminhando para a morte, eu tenho vontade de gritar. Ah, corre! Eles deram a injeção, tiraram a roupa dele, colocaram ele no buraco. Uma entrevista exclusiva com a madrasta condenada pela morte do menino Bernardo Boldrini. Você sabia que você ia ser descoberta? O DOC e investigação vai ao ar sempre às segundas, às 10h45 da noite.